Saíram novidades sobre o passe de batalha da Season 3 e tem mais novidades também sobre as recompensas de ranking, vamos ver! Salve clãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Highlander e se você não me conhece eu faço vídeo de Call of Duty entre outros jogos, entre outras dicas, inclusive como fazer lives, então depois desse vídeo dá uma olhada no meu conteúdo aqui no canal e se você gostar, considera se inscrever e ativar a notificação para receber todas as notificações quando eu sair meu vídeo novo, beleza? Pessoal, antes de mais nada eu quero pedir desculpa pela minha voz, eu estou com a garganta bem ferrada, mas eu resolvi trazer esse vídeo mesmo assim que a gente tem novidade sobre o passe de batalha dessa temporada 3 que deve chegar entre o dia 19 e dia 20 a Activision originalmente anunciou dia 19, mas como eles já falharam uma vez na atualização que teve agora no dia 15 então a gente pode esperar qualquer coisa, né? Então deve sair entre o dia 19 e dia 20, beleza? Vamos ver o que que saiu de novidade Bom, clã, a gente vai começar por isso aqui, ó Série Meteoro, sabe qual é o melhor? Isso aqui vai estar de graça no passe de batalha Isso aqui não é pro passe de batalha comprado, tá? Passe de batalha gratuito, série Meteoro, tem aí skin do carro, paraquedas, de todas as classes do Barão Royale Granadas, como vocês podem ver aqui, ó Então, isso vai estar na parte gratuita do passe de batalha, tá? Essa é a primeira novidade Em segundo lugar, clã, tá aqui o passe de batalha normal, tá? Os níveis aqui de avanço Então a gente vê que tem uma evolução na quantidade de recompensas que a gente vai receber Você vê lá em cima, tá lá aquela Granada Meteoro No nível 5 lá, tá a Mochila Meteoro também Nível 7, tá o Mecânico Meteoro, enfim Você vê aquela série Meteoro, tá lá na parte gratuita E aqui na parte paga, ó, a gente tem as recompensas extras, ó 120 de CP Tem uma mochila diferente ali no nível 5 Uma Granada diferente lá no nível 7 Enfim, parece que tem uma ICR lá na ponta, ó Eu não sei se aquilo é uma ICR, clã Você que tá vendo ali, ó, aquela lá da ponta direita lá, ó Que arma é aquela lá? Eu não sei se é a ICR ou se é uma M4 Não dá pra definir olhando daqui Deixa eu tentar aproximar aqui, ó Olha só Me parece a ICR Em que nível é isso aqui? Tá coberto, não sei Mas tá ali Parece uma ICR Aqui Bota aí nos comentários que arma você acha que é aquela ali Beleza? E aí, ó Tem aqui, esses são os primeiros níveis E aqui, tem mais níveis também Nível 15 aqui, a gente já vê um Wingsuit Aqui, ó Tem um Paraquedas aqui também E tem um outro Wingsuit gratuito lá em cima No nível 15 também E várias recompensas, estão vendo, ó Tem aqui O que que é isso aqui, ó Não dá pra identificar, clã Me parece ser uma faca Mas eu não tenho certeza E aqui, me parece ser uma Chicon, talvez Nesse nível 30 Tem a skin do carro Meteoro lá no nível 30 Paraquedas ali no nível 20 Enfim, clã Uma coisa que eu consegui perceber é que As recompensas estão bem melhores É... Assim, estão com mais frequência Até porque fecha no nível 50, né, cara Então, a quantidade de recompensa Tá melhor Tá vindo mais recompensa Com mais frequência Do que só vindo crédito Ou cartãozinho de experiência, né, cara Isso é uma coisa boa Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui Tá aqui o wingsuit Tá vendo? É aquele wingsuit que vocês estão vendo aqui em cima Que tá marcado, ó É aquele wingsuit pulsar que tá ali, ó Vocês estão vendo que ele é Brancão aí, ó O troço parece que tá aceso ali Com a fumaça vermelha, né Então, esse é o wingsuit Infelizmente, eu só consegui foto Até o nível 30 Esses aqui eu peguei lá No Twitter do Murda Blast Que é a fonte que tem trazido Esses vazamentos todos O link dele vai estar aqui embaixo Obviamente, como eu sempre dou os créditos Pra todo mundo E é isso sobre o Battle Pass Agora, tem um bonuzinho, Clark Que eu quero mostrar pra vocês, ó Isso aqui, ó Isso aqui vazou no Twitter do Butter Toast Que é outro cara que faz vazamento também no Twitter E isso aqui se trata do evento Do ano novo chinês Ano novo chinês, Clark Eu não sei exatamente quando é Mas eu sei que não é igual O nosso ano novo Deve ser pelos próximos meses aí Com certeza vai ser dentro da Season 3, né Porque se vazou Provavelmente vai vir aí dentro da Season 3 Deve ser algo lá pro final de Fevereiro Ou Março O ano novo chinês Eu não tenho certeza Dá uma pesquisada aí Quem souber, bota aqui nos comentários E Eu acredito que isso aqui vai ser um Lucky Draw Lucky Draw quer dizer o quê? Pode ser roleta Ou pode ser aquela caixa roxa Vamos torcer pra ser a caixa Que é menos pior, eu acho Do que a roleta, né, cara E aí você ganha Esse Personagem aqui, ó O bicho é feio, clã Não vou negar não Olha só Olha que bicho estranho, mano O bicho parece um zumbi, mano Olha lá Enfim No ano novo chinês Vai vir Esse personagem aí Pra você Na Sorte, clã Vai ser na sorte Infelizmente Beleza? Então, clã Essas são as novidades de hoje Beleza? Vídeozinho rápido Só pra passar isso aqui Tem muitos outros canais fazendo essas novidades também Mas eu resolvi trazer Porque eu fiz a enquete aqui O pessoal falou que queria ver Então eu resolvi trazer Essas são as novidades do Barão Pass Deixa o seu like se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal E se você não se inscrever por mim Ou não deixar o like por mim Faz por ela Faz pela Scarlett, mano Pra quem não sabe A Scarlett tá participando das minhas lives No Facebook O link pra minha página do Facebook Tá aqui Então se você quer curtir uma live divertida E ainda olhar Aquela verdade lá na direita Que participa de todas as minhas lives É só entrar lá na minha página do Facebook E seguir minha página que eu tô fazendo live Beleza? É nóis, clã Até o próximo vídeo Valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho